Um homem foi preso suspeito de participar do duplo homicídio de um casal no final do mês passado. Esse crime aconteceu no Buraco Equara. O ex-namorado da jovem desferiu os golpes de terçado nas vítimas, segue foragido. Josimar Lins Fernandes, de 39 anos, foi preso na comunidade Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. O homem é suspeito de participar do duplo homicídio de Casey Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, e do namorado dela, Wellington de Araújo, de 19. O crime aconteceu na madrugada do dia 27 de junho, no Buraco Equara. Josimar e o ex-namorado da adolescente, Lucas da Costa Figueiredo, de 19 anos, invadiram a residência da vítima para assassinarem o Wellington. Na ocasião, houve luta corporal e Casey e uma amiga também foram atingidas. Segundo a polícia, dias antes do crime, Lucas teria chamado Josimar para participar do crime, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. No dia do duplo homicídio, tanto Josimar quanto Lucas entraram na casa pela madrugada, armados com facas e teçados. Foi quando eles já seguiram para o quarto e desferiram vários golpes nas vítimas. Representamos a justiça, baseado nas provas que nós obtivemos, conseguimos os mandados de prisão deles e descobrimos, principalmente, que eles tinham outros mandados de prisão por homicídio em aberto. O casal e a amiga ainda chegaram a ser socorridos. O Wellington morreu a caminho do hospital. Já Casey morreu dias depois e a amiga corre o risco de perder os braços. Você deu a testa dada na Casey, no namorado dela? Foi ele. E por que você resolveu participar desse crime? Ele me chamou para o aniversário, não sabia que ele ia fazer isso também, senão eu não tinha nem ido. Josimar foi indiciado por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Lucas Costa Figueiredo segue foragido. Toda ajuda para encontrar esse suspeito é muito importante. Seis homens invadiram a distribuidora no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Lá eles fizeram os funcionários reféns. Um deles foi preso pela ROCAM. O repórter Luiz Rodrigues tem mais detalhes. É isso mesmo, era por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira, quando policiais da ROCAM, em patrulhamento pela Zona Leste da cidade, receberam uma chamada via rádio CIOPES, informando de que uma empresa distribuidora havia sido tomada de assalto e que cinco infratores armados estavam mantendo sete funcionários reféns. Foi então que a equipe se deslocou até o local e, dando entrada na empresa, conseguiram avistar apenas um dos infratores, mantendo os sete funcionários reféns com uma arma. Foi iniciada, então, a negociação, onde o Alessandro Assunção, o único que ficou no local, foi preso e levado até o 14º Distrito Integrado de Polícia. Os outros comparsas conseguiram fugir por uma área de mata e não foram identificados. Com o Alessandro, foi encontrada uma arma, uma botija de gás e, entre outros artefatos, no qual a quadrilha estava utilizando para conseguir roubar um caixa eletrônico lá naquela empresa. A polícia agora permanece com o Alessandro na delegacia, onde ele vai ficar aí à disposição da Justiça. Eu volto com você ao estúdio. Absurdo, não é, Luiz? Muito obrigado pelas informações. E dois homens morreram e outros dois foram presos ontem, depois de uma troca de tiros com a polícia em Coari. O grupo é suspeito de integrar uma quadrilha de piratas que atua naquela região. Os policiais militares estavam em patrulhamento nos rios quando foram acionados por um ribeirinho, que disse ter visto uma lancha com homens fortemente armados. Os PMs se dividiram em duas equipes e deram início às buscas. Durante a noite, os suspeitos retornaram a um dos acampamentos e os militares deram voz de parada. Os criminosos reagiram e houve troca de tiros. Dois deles morreram na hora. Os outros dois, de 21 e 24 anos, foram presos. Com o grupo, a polícia apreendeu uma embarcação, espingardas, diversos cartuchos, além de combustível e lanternas. A polícia civil vai investigar o caso para identificar os suspeitos que morreram na ação e ouvir os presos para chegarem aos chefes do grupo de piratas que atua em Coari. E neste final de semana, sete homens foram presos durante a Operação Curega. O grupo é suspeito de matar uma adolescente de 14 anos em abril, no Dom Pedro. Kleber Costa Souza, Everton Kaique Filza Freire, Juan Adonai da Costa, Valsir Nascimento Freire, Vitor Manuel Rebelo e Wendel Maicon Rodrigues foram presos em vários bairros da capital. Já Anderson Felipe Barbosa, o peruca, foi preso em Fortaleza, no Ceará. Ele é apontado pela polícia como chefe da organização criminosa. O grupo é suspeito de matar o adolescente Davi Matos Batista, de 14 anos, no dia 16 de abril, na rua Clara Cordeiro, no Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Dias antes do crime, peruca teria ordenado que o grupo assassinasse e torturasse o adolescente. A motivação do crime seria uma dívida do tráfico de drogas. Em função do tráfico, eles cometiam diversos homicídios. Entre eles, o homicídio do Davi, que foi o que nós investigamos e que foi o que nós relacionamos aos pedidos de mandato de prisões. Todos os suspeitos já têm passagens pela polícia por diversos crimes. Um deles era monitorado por tornozeleira eletrônica. Os sete homens foram indiciados por homicídio e serão encaminhados para um presídio da capital. O Tribunal do Júri da Comarca de Manaus julga amanhã o primeiro processo da Operação Alcateia, que tem como réus policiais, civis e militares acusados de uma série de homicídios ocorridos em Manaus a partir da madrugada de 18 de julho de 2015. Esse episódio ficou conhecido como o final de semana sangrento. Ao vivo, quem traz as informações para a gente agora é o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo, pois esse julgamento está previsto para acontecer a partir das 8 horas desta terça-feira, aqui mesmo no Fórum Ministro Renor Que Reis, que fica no bairro de São Francisco, na zona sul de Manaus. Vale ressaltar que serão julgados cinco policiais militares por envolvimento em um grupo de extermínio que seria responsável por matar mais de 30 pessoas em julho de 2015, quando também aconteceu a morte do sargento Afonso Camacho Dias, no dia 17 de julho mais precisamente. Na ocasião, o sargento morreu, foi executado com vários tiros depois de uma saída de banco, lá no bairro do Cantos, também na zona sul de Manaus. E no julgamento de amanhã, que vai ser presidido pelo próprio juiz Mauro Moraes Antony, cinco desses policiais militares serão julgados pela morte de duas pessoas e também pela tentativa de homicídio de uma terceira. Esses crimes aconteceram entre julho e setembro daquele ano. Agora esperar aí o resultado que vai sair, já que esse caso também vai a júri popular a partir de amanhã. Volto com você ao estúdio. Evaldi, muito obrigado pelas suas informações. E no próximo bloco, você confere a história de um grupo de venezuelanos que encontrou na música uma forma de sustentar as famílias. É em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto